Eu acho que é muito importante porque é uma forma de valorizar o catador, porque muitos deles trabalham achando que não tem outra alternativa, que eles fazem o último serviço que é possível, mas eles não sabem a importância do trabalho que eles fazem e esse trabalho do PIMP vem mesmo para poder valorizar, incentivar esse trabalho do catador. O seguinte vai animar mais nós, o ambiente vai ficar mais bonito até mesmo para os cidadãos que passam andando na rua, vai ver a empresa já melhor, mais construída, bonita e para nós mesmos funcionários estar em um ambiente melhor. Não só para cooperativa, mas para quebrada né mano, acho importante para caramba a valorização do espaço, acho que a valorização deles também né, os caras se sentem bem em ter uma identidade visual nova, se sente valorizado também, se sente visto. Essa conexão que eles tem com o lixo, às vezes até afasta pessoas, muita gente não sabe o papel real dos catadores e de cooperativas na nossa sociedade, e esse projeto aproxima a gente né, e isso é bem legal. foi isso que me incentivou a vir. A gente ficou na parte de esteira da superação de lixo, a gente afastou os resíduos porque estava bem tomada a esteira e todo o redor dela, a gente pintou uma faixa sinalizadora amarela e vamos sinalizar também os lugares, o que é metal, o que é plástico, vidro. Nossa isso aqui vai valorizar muito para a região e para o bairro então, o pessoal que passam vão valorizar mais, os moradores vão respeitar mais, porque sabe que é uma cooperativa respeitada né. É da hora, você vê que os caras gostam né, acho que o lance também da hora é da gente se integrar né, a gente conhecer eles, eles conheceram a gente, tem cara aí que passou, a gente estava pintando, porra primeira vez que eu vejo isso acontecer ao vivo, nunca vi como é que faz e tal, isso é muito louco. Tá bonito sim, os grafitis estão de parabéns, representaram mesmo, de parabéns de verdade aos meninos aí que vieram dar essa força, essa reforma para nós aí, brigadão, é nóis. ок... então permitiu m em- em. em Legenda por Sônia Ruberti